Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo E agora vocês vão olhar bem pro meu inegã dourado galerinha E agora vocês vão cair em um super genjuto que vocês vão ter que deixar o like em 5 segundos Então vamos lá, eu vou lançar o super genjuto em vocês E aí vocês vão ser obrigados a deixarem o like porque eu sei que vocês vão cair no genjuto Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Genjuto! E de hoje você caiu no genjuto galerinha, deixa o seu like E se você também não caiu, também deixa o seu like galerinha Porque é muito importante, então comenta aqui embaixo galera Qual é o seu olho preferido aqui Se é o Sharingan, se é o Byakugan, se é o Tenseiga, se é o Magenkyou Sharingan Comenta aqui embaixo e comenta, sei lá, alguns tipos de olhos que podem ser criados aqui galerinha Sei lá, usem a sua imaginação e comentem, comentem, sei lá, um Sharingan do fogo, por exemplo Porque aí eu posso fazer, beleza galerinha? Então comentem embaixo as suas ideias porque eu vou ler todos os comentários, beleza galerinha? E bom, tá sendo bem difícil esse tempo no YouTube, tá sendo bem complicado Mas eu continuo por causa de vocês Porque eu amo o que eu faço e sempre vou continuar por causa de vocês Vocês que sempre estão comigo Então muito obrigado, sério Eu amo muito vocês, sério mesmo Vocês veem que eu sempre respondo uma galera Sempre dou joinha nos comentários Porque eu amo muito o que eu faço E amo muito vocês, beleza? Então é isso aí, agora fique com o vídeo E tem um mistério novo nesse vídeo Meu Deus, qual será o nome desse novo participante da série, hein? Hein? Será que alguém arrisca aqui nos comentários o novo nome? É isso aí, fique com o vídeo Cadê esse velho? Onde que ele se meteu? Agora ele vai se ver comigo Ele vai se ver comigo Ai, ele traiu a minha avó Sakura Hum, cadê ele? Ali ele Ai, ai, deixa eu ver o que ele tá fazendo O que ele tá... Ele tá treinando? Sério, que numa hora tão desesperadora ele tá treinando Sarutinho Sarutinho O que que você... Defende aí, Sarutinho, vamos O que que você tá dando risada? Você reclamando tão pequenininho Eu tô... Fica no chão ali rapidinho Por quê? Eu tô bravo com você Ai, 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 ai Calma, Sarutinho Calma, calma Você tá rindo de mim ainda? Eu sei que você tá pequenininho Mas é lá, a gente vai conseguir consertar isso aí Ah, calma, calma Eu não tô bravo por causa disso Ai, 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 calma Aqui tá o que que é, então O que que você fez, Sasuke? Eu tô treinando, o que que tem? Não Você traiu a minha avó Sakura Você tá zoando, né? Você foi tão sem coração a esse ponto Você não tá zoando mesmo? Não, você traiu ela Eu nunca farei isso Você fez Saruto E aquela sua história com a Karen, hein? Para de falar isso O que você fez comigo? Você para de falar isso Eu tenho provas E eu vou contar tudo pra vovó Sakura Eu não fiz nada Ah, é? Vamos ver se ela vai acreditar na prova Que eu vou mostrar pra ela Você vai ver Caruto Você vai ver Eu vou contar pra ela E vou... Caruto Que foi? Eu não fiz nada Você fez Eu tenho provas Que prova? O seu filho Um filhinho seu Tá lá na minha casa Eu não tenho nenhum filho Ah, só tem o Zuni E a Sarada Só isso Ah, só os dois? É Mais nenhum? Não E se eu te mostrar Que você tem mais um filho Você me dá um milhão de reais? Foi brincadeira Isso Eu vou fazer isso aqui em você Um dragão de fogo Tá Mas se for verdade Você vai ter que fazer o que eu quiser Por um dia só Tá bom Ai meu Deus Se você traiu a vovó Sakura Eu vou contar pra todos Eu não fiz isso Eu vou contar pro seu melhor amigo Naruto Eu vou contar pra todo mundo da vila Tá me entendendo? Eu não fiz nada disso Ah, então tá Então tá Vamos ver Sarutinho Vamos ver então Se você realmente não fez isso Entra aí Ah, só que me falta agora Oi papai Quem é você? Eu sou seu filho Deixa eu tirar essas lentes aqui dele Isso é meu olho Como assim seu olho? É Eu tenho um sharingan Você é um xin 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 Mais melhorado? Eu sou seu filho Não é meu filho Ai Eu sou seu filho Eu não te conheço Ai meu Deus do céu Senta aqui vai Ai Senta por que? O que você vai falar pra mim? Bom Eu tenho uma longa história pra te contar Uma longa história? Eu fui feito a partir de você Cadê o saruto? Eu tô aqui! Você falou Deixa quieto Vai, fala Eu fui feito com as suas células Eu fui uma experiência que deu certo Quem fez isso? Eu não posso te contar Tá, mas como? Por que você não veio antes falar comigo então? Porque aconteceu algumas coisas E eu preciso da ajuda sua e do saruto Você tem lembranças minhas então? Bom, digamos que sim Então Até de que momento você tem lembrança? Eu lembro Do dia da morte Dos seus pais Eu lembro Para não! Eu tô falando o último momento Meu? É Não, o que você lembra de mim Entendeu? O último momento do meu tempo O que você lembra? Ai, eu não tô entendendo o que você quer dizer Tô falando Qual que é a última lembrança que você tem de mim Entendeu? Tipo, das minhas lembranças Tipo, o mais futuro possível Não o mais passado Ah, então Tudo bem Deixa eu ver Quando você ganhou a marca? Sério? Sério Então é alguém daquela época Eu tenho uma ideia O que? Vem aqui Tio vovô O que? Será que não foi aquele cientista maluco? Não sei Talvez Porque ele é mais velho, né? É, mas você sabe que ele e o Orotimaro Tem uma rixa, né? E se ele pegou a sua célula Você tava com o Orotimaro e fez? Ai, que droga Mais um problema desse? Ai, meu Deus do céu E você vai ter que cuidar dele? Eu? Ele é seu filho Ele é meu filho Você traiu a Sakura Eu não trai nada Traiu Mas isso não é de trair Isso aí é por causa que alguém Fui igual o Céu Eu não tive culpa de nada É, mas e agora Pra você explicar isso pra ele, hein? Isso quer dizer que eu não sou o O pai dele Ah, vamos falar com ele Pra ver se não é É, carinha Como que é o seu nome? Meu nome é Saski Saski? Saski Por que Saski? Porque Quem te criou deu esse nome? Aham Seu propósito é qual o propósito, hein? É... Não sei Você não tá com propósitos ruins contra mim, né? Não, eu só quero que você me crie como um filho O quê? É, você vai ser meu pai a partir de agora Eu não sou seu pai Você vai me ensinar Esse moleque tá dizendo Ah, me desculpa, me desculpa Olha o que você fez com o seu filho Ele não é meu filho Ele só é uma criação a partir da minha célula O Saski tá maltratando o filho dele Aham Para com isso, Saruto Olha o que você fez com ele Com o próprio garotinho Ah, voltei Ele não é meu filho Ele só vai ser criado Mas não é meu filho Ele é seu filho, sim Não é Vamos perguntar pra ele, então Vamos perguntar De novo? Você quer ser criado com ele e com a Sakura? Sim, eu quero conhecer a minha mamãe e a Sakura Ah, viu a mamãe? Então não é Viu, viu, Saruto? A minha mãe se chama Sakura Haruno Aí, viu? E você, meu pai se chama Saski o Tihra Viu, ó Toma O que? É... O... O Saski aí, ó Ele não... Então quer dizer que eu não trai nenhuma Sakura É... Tá bom Você não traiu Mas você vai ter que cuidar dele Calma, 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 calma É... Filho Você tem que querer É, eu tô vendo que você é tudo que me falavam mesmo Como assim falavam? É, meio mal Meio que não ligava pros outros Aí eu não ligo pros outros Uhum Eu ligo sim pros outros Fala pro Saruto, quer ver, ó É, ele realmente não liga pra ninguém Saruto Saruto! Ai, não precisa me bater também Olha esse Saruto Ai, ai E aí, você vai cuidar dele ou não vai? Vou, vou cuidar Mas você vai ter que ficar escondido Pois as pessoas vão perguntar Você sabe disso, né? Escondido? Por enquanto, sim Mas... Mas por que escondido? Pois as pessoas vão se perguntar Quem é você, né? Ah... Ainda mais que você é o Tia Você sabe quanto vale um olho Tia? Ah, vale bastante? Muito Ai, meu Deus do céu É... Mas você sabe que quem me criou Vinha atrás de mim de volta, né? Sei Espero que você conte pra mim tudinho Ah... Sério? Sim Sério, sério, sério? Se você quer ser criado por mim Ah... Eu quero Então tá E mais uma coisa Que? Tenho meu irmão também O que? É Pera O seu irmão Não diga que As células dele foram... Sim O Itachi? Itachi Ele tem as mesmas lembranças? Hum... Mais ou menos Ele é igualzinho É um pouco diferente Tipo eu Calma, calma Calma, vovô Calma, vovô Eles clonaram Calma, vovô Calma, vovô Calma, vovô Eles clonaram o irmãozinho Calma, vovô Eles querem me ver louco de novo, né? Calma, vovô Eu não sei quem fez isso Só sei que eles estão fazendo alguma coisa contra você A gente vai ter que descobrir o quanto antes Eles clonaram o Itachi Eu já volto Eu não vou ficar aqui muito tempo Aonde você vai? Já volto Aonde você vai? Saruto Oi Eu vou... Eu vou ficar sozinho um pouco Tá bom, né? Ai, meu Deus Coitado dele É muita informação Pra um momento só Ele não devia ter contado isso do Itachi E aí Eu vou ficar sozinho três